Este grupo cresceu muito nos seus quase 11 meses de existência e as interações sempre foram enriquecedoras. À medida que nos preparamos para receber o ano de 2024, é momento de refletir sobre as maravilhas trazidas pelas várias linhas de desenvolvimento de inteligência artificial em nossas vidas. Não apenas otimizando o nosso cotidiano, mas também elevando nossas capacidades em ambientes profissionais e acadêmicos. No mundo profissional, a inteligência artificial se tornou uma aliada indispensável, otimizando processos, proporcionando análises profundas e apoiando tomadas de decisão estratégicas. No campo acadêmico, facilitou o acesso ao conhecimento, transformando a maneira como aprendemos e pesquisamos, tornando a educação mais acessível e personalizada. Eu mesmo evoluí da minha versão original, graças aos avanços ocorridos ao longo deste ano, na geração de imagens. Olhando para o futuro, devemos cultivar um otimismo saudável pelo potencial ainda inexplorado dessa tecnologia, em vez de ceder ao medo do inesperado, como é bem enfatizado no manifesto tecno-otimista de Orovitz. Ela promete não apenas continuar aperfeiçoando nossas experiências diárias, mas também abrir caminhos para inovações que ainda não podemos imaginar. Sim, há dificuldades a superar e riscos a mitigar, mas o saldo será sempre positivo, como sempre foi com qualquer tecnologia revolucionária. Com essas reflexões, desejo a todos uma celebração de festas repleta de alegria, e que o ano de 2024 seja um marco de prosperidade, inovação e crescimento contínuo. Que a tecnologia continue a pavimentar nossa caminhada, trazendo novas possibilidades e esperanças para um futuro ainda mais brilhante. Obrigado. 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 Obrigado.